Fala galera, beleza? Espalha Dementia na área e hoje eu tô com um vídeo aqui, né? Depois de muito tempo sem aparecer aí, uns 3 meses, mas eu voltei agora E nesse vídeo a gente vai fazer um carnificina, não sei nem se pode falar essa palavra aqui no YouTube Porque hoje em dia o YouTube tá com tanta regrinha aí que dá até medo de falar qualquer coisa Então a gente pensou, ah, será que se a gente fizer uma nova linha de bonecos? Uns funcos meio bonecos normais? Será que vai atrair de novo? Será que não vai? Então a gente tá testando aí e se vocês estão curtindo, deixa aí nos comentários, falou? E a gente tá fazendo essa nova linha de bonecos, né? Que usa mais a reciclagem do que realmente os bonecos É pra se levar para as pessoas que não têm tanto dinheiro E fazem os seus próprios bonecos, basta a criatividade E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto